Por que que o Superman usa cueca por cima da calça? E aí galera, beleza? Hoje a gente fala sobre o Homem de Aço, o novo filme do Superman. Mas precisa de um filme novo do Superman? A gente vai ver agora. Pra falar agora sobre o Homem de Aço, eu vou olhar no livro do Superman Ferdanis. Essa coleção fantástica me ajuda em vários e vários vídeos. E é isso aí galera. O novo filme não é nenhuma releitura do que foi feito antigamente. Ele é um filme que começa do zero. Zeraram a cronologia anterior pra fazer um novo Superman agora. Ou seja, esse teoricamente não teria nada a ver com o anterior. Com Henry Cavill como Clark, M Adams como Lois, Michael Chenna como General Zod, Russell Crowe como Jor-El, Kevin Costner como Jonathan Kent, o pai do Clark, e Lawrence Fishburne como Perry Wendt. Perry Wendt. Direção de Zack Snyder, mas com Christopher Pernod, um gênio por trás do Cabeleiro das Estrelas, como seu ajudante geral. Eu não vou falar agora muito sobre o filme, vou só contar algumas notas do que acontece no filme. porque senão não vai ter graça assistir o filme, é só de uma leitura geral do que aconteceu. Não se pode usar por exemplo Superman no filme, pois tem questão de direitos autorais e tal, por isso que ele usa um homem de aço. E algumas coisas que também você vai ver com o decorrer do tempo, que não pode ser usado por direitos autorais. Cripto é totalmente novo, não tem nada aquele negócio de tipo Zordon, que cai parecendo o Zordon, falando com a galera, aquele bagulho lá da taça do Gugu, lá prendendo o General Zod e tal. Não tem também aquela pipa de espelho, fica aprisionando, fica rodando assim no universo. Essas coisas só não tem mais esse Cripto novo. É totalmente diferente daquilo que você conhece lá. Tem tipo agora um cenário, tem pessoas e tal. Não é aquele negócio meio deserto, cenário branco, todo mundo usando papel de roupa alumínio e tal. Além de tudo, demonstra por que os Criptomianos são mais elevados em relação aos seres humanos. Eles têm toda uma questão de estudo e tal assim. Tipo, seus bebês, eles têm carreira praticamente toda definida antes de crescer e tal assim. É tipo, demonstra por que eles são uma raça superior à raça humana. O General Zod também é muito mais esperto do que o General Zod antigo. Ele tem mais uma inteligência, ele consegue enxergar mais os problemas do Kal-El do que o General Zod antigo. Coisa através de Fish Blacks e de um Clark meio Wolverínico assim, que pode dizer a história do Superman contado, desde o começo. O Clark que eles focam mais no Kal-El do que no Clark, propriamente dito nesse filme. Aí a Lois cobra uma missão militar no Ártico assim, tipo uma cagada master assim, ela descobre a fortaleza da solidão. E a partir daí acontece, todo o desenrolar do filme, né, com o Clark lá dentro assim. E é a grande história desse filme, que ele muda um pouco aquela característica antiga que tinha. A Lois é mais ligada ao Kal-El do que ao Clark. É uma coisa bem diferente do que tinha acontecido anteriormente nos filmes. Além de tudo, o Kal-El e o Clark, ele não é um Superman formado assim, ele não é um cara pronto pra ser Superman. Ele é um Superman jovem e tal, ele tá descobrindo poderes e tal assim, tanto que pra voar ele explode e tal assim, tipo um negócio totalmente indiscreto assim pra voar. Tanto que foi muito tempo assim, que aconteceu e tal, o Krypton explodiu, assim, não existe mais, o Serkro morreu. E tal, o General Zod decide vir pra Terra atrás do Clark. Eles não têm intuito só de derrotar o Clark e o Kal-El, eles têm intuito também de transformar a Terra na nova Krypton. O novo planeta deles assim e tal. A partir daí, sequência, uma sequência de blockbuster clássico, aquelas combates violentos, a Terra sendo toda ferrada e tal assim, acontece. Fica tudo destruído, velho. Parece que Godzilla passou lá. E no meio disso tudo, a raiz principal do filme vai crescendo, explica o porquê, tipo, a vertente principal que o Zack Snyder que segue nesse filme, que é a existência de alienígenas. E como que as pessoas iriam encarar os alienígenas na Terra. E isso, tipo, o maior dilema do Superman é provar pros habitantes da Terra que ele é um alienígena bom, que ele não quer destruir a Terra. Provamos algumas curiosidades do filme. Tem referências ao Batman, porque a Wayne Enterprise aparece, em alguns takes, assim, a logo da Wayne Enterprise. A Lex Corp também aparece várias vezes no filme, sim. Tanto no prédio, quanto num caminhão-tanque que é explodido e tal, assim. Uma possível cápsula do Supergirl tá aberta dentro da Fortaleza da Solidão, que seria, tipo, um prelúdio pros próximos filmes e tal, surgiu o Supergirl. O fotógrafo dos filmes antigos não existe mais. Ele foi escrito por um papel feminino, logo na sequência, porque, tipo, neste filme não teve nenhum tipo de fotógrafo, assim, porque ele não foca tanto o Clark em Metrópolis. Ele foca mais a formação do Superman. O Homem de Asking. Agora não pode usar o Superman, que tem questão de direito atoral. E o Christopher River aparece num frame, num milésimo de segundos, numa cena lá e tal, que você tem que ser muito giralha pra ver, cara. Vamos traçar agora um paralelo entre o filme novo e o filme antigo. O filme antigo tem história, mas não tem roteiro. O filme novo tem roteiro, mas não tem tanta história, assim. O antigo tinha aquela magia, assim, tal, de... O Superman ser a solução do mundo, assim, salvar todo mundo, assim. E nesse ele é visto como uma possível ameaça. Ele tem que se provar que é uma pessoa boa, assim, tal. Será que eu preciso um novo filme do Superman? Eu creio que não. Mas, tipo, o Superman vende bem. Ele é uma... Ele é um vendedor, assim. Você põe a logo dele, vende pra caramba. Isso é importante. Mas se fosse olhar pelo legado deixado pelo filme antigo, não ia precisar, porque, tipo, a sequência de 70 e 80 foi muito boa, com o Christopher River e tal, assim. Ele criou uma identidade de Superman, tanto que ela foi até imitada em quadrinhos depois do filme e tal. Outro ponto que pode ser desdestacado é a Lois. A Lois anterior, da primeira sequência, ela era uma pessoa, tipo, sei lá, mais perspicaz, assim. Tipo, corria mais atrás da fonte. Não igual a Lois atual. Ela também foi uma ótima Lois, historicamente, assim. Só que, historicamente, tudo aconteceu. Foi acontecendo com ela. Ela acabou entrando, meio se envolvendo sem... sem, tipo, um sentido, assim. Foi, tipo, meio que na cagada, assim. A Lois antiga, como uma jornalista, era uma jornalista mais dedicada, tal, assim, e não tinha o Pulitzer. E agora, a Lois atual, ela não parece, tipo, ter a veemência que a antiga tinha, mas já tinha o Pulitzer. Isso aí já é uma, tipo... Isso aí, quem conhece o filme antigo já vê que era, tipo, uma coisa que ela mais sonhava, assim. Ela já tem nesse filme. Também, outra coisa que não é explicado que mesmo o antigo, assim, mesmo sendo uma pessoa mais inteligente, ela, tipo, ela desmanchava pelo Superman, assim, uma coisa meio sem explicação, assim, misturava seus sentimentos com o Clark, assim, porque ela começava a desconfiar. Agora, nesse, cara, não tem, tipo... Ela até entrou no meio da história ali e foi se envolvendo com o Clark, assim, Kal-El, tal, mais Kal-El do que Clark. E não tem, tipo, uma explicação muito veemente, assim, sobre o que gerou a paixão dela pelo... pelo Kal-El e eles bebem, pronto. Mas isso seria explicado porque a loja atual é encantada, né, cara? Outro ponto que você destacava também é o Clark. O Clark antigo do Christopher Reeve, ele é uma lenda, assim, ele criou, ele fez o estereótipo perfeito pro Superman. O Clark atual, ele... ele dá uma promessa ainda. Ele promete, assim, um Superman. O Rick Avill, ele, tipo... Ele é um cara, assim, que, tipo, você olha pra cara dele, você não vê, tipo, um Superman com as quadradinhas, com a bebinha caindo, assim, e tal. É diferente, não é? Porque ele não tem aquele... aquele ar de Superman, assim, aquela coisa e tal. Um tá pronto pra ser Superman e o outro não tá. Vou contar com o antigo também, era meio voltar pra comédia, assim, tinha várias coisas, assim, piadinhas por trás e tal, assim. E esse, você só vai rir lá depois de duas horas e quarenta e cinco, lá é uma coisa que acontece, tal, assim. É um filme mais sério, assim. É igual aquela questão de realismo que o Zack Snyder e o Christopher Nolan gostam pra caramba, assim, e trouxeram de fato pro Superman agora. Mas uma coisa principal que eu achei que tinha uma tendência que faltou é que o Superman, apesar de ter os poderes dele e tal, ser o cara mais forte do universo, assim, que pode pegar de pé a igualdade com o Goku, tem uma coisa que ele usava que é muito importante que é a perspicácia. A perspicácia humana pra resolver os problemas. E isso ele não usa no filme, assim, ele usa mais a força, né, o jeitão dele, assim, de ser Superman. Ele usa o... o jeito kriptoniano pra resolver as coisas. E nos filmes antigos, ele usava a perspicácia humana pra resolver os problemas que tinham tanto problemas humanos quanto problemas de outro planeta, assim. Não tem cueca por cima da calça, o outro não tem. Aliás, a cueca, ela surgiu nos quadrinhos, porque essa posição aqui da perna, dela... da perna saindo, assim, era muito difícil, porque as pessoas não eram tão boas. e com o desenho em formato, assim, da cueca, assim, era mais fácil identificar como a perna saiu pra cá e tal, assim, porque a época impressão não era uma coisa, assim, tipo, tão boa quanto tem hoje em dia nos HQs e tal. O filme é ótimo, apesar de eu não achar que precisava uma sequência Superman. Só que a explicação mais veemente pra isso é que foi divulgado agora na Comic Con essa logo aqui, que ela já indica que, no caso, teremos um Batman vs Superman ou Batman vs Superman ou então um prelúdio pra Liga da Justiça. E não quer dizer que filme foi feito pra Liga da Justiça, pra uma sequência com Batman, ele foi feito com uma releitura mais humana do Superman. E é disso que eles apostam pra nova sequência do Superman. E é isso aí, galera. Curte, compartilha, se inscreve, espalhe no Facebook com seus colegas e tal, assim. Falou!